Fala aí seus variados, bem-vindo ao canal Variada NET, eu sou Ariel, do meu canal e desde já Já peço pra você descer ou dar um like, se inscrever, ativar o sininho, falar sobre as notificações, compartilhar E se você quer react do cantor de uma música estourada ou divulgar seu trabalho, sua música estourada Deixe nos comentários que eu vou trazer pra vocês Então, antes de começar o vídeo, roda a vinheta É, galera, e hoje trago pra vocês mais um som pesado, isso mesmo, mais uma música autoral É, o Rodrigo Sérgio me indicou essa música e trago pra vocês O nome do cantor é Manu Cecília Psicografia é o nome da música Vamos ouvir esse som, então, em 3, em 2, em 1, só que antes Com um gole Com um café E bora por um vídeo Diretamente de SJP Manu Cecília Vou desimpor Na gravação Perdão, dá até tá boa na voz, caralho Já que música são cartas piscicografadas Um pouco forte me explica porque quando eu canto eu já não sinto nada Não vejo nada Ontem senti a minha mão sendo guiada Me leva pra calçada Para o vejo Observa a tia e as criançada Correndo igual ao tempo Mas o tempo não corre e voa Não é à toa Já faz tempo todo mundo O sonar quebraram, mano, a puta é louca E ele viveu no que já foi cantado Em todo o Brasil Não só em São Paulo Não existe amor E a garupa se tornou Deus O amor existe sim igual a Deus Esquecido pelos filhos teus Oh, eles trocaram Eles trancaram Eles deixaram de lado Lembre-se de temer três coisas Seja alguém sábio Tem uma noite sem lua E o mar atormentado Terceiro parceiro E o mais importante é claro O resto para jamais ver o homem Gentil e irado É algo inesperado Imprevisível Existe força em todas as coisas Seja ela imperceptível Inexplicável Sonho apesar das ilusões Caminho apesar dos obstáculos Lute apesar das barreiras E acima de tudo Acredite em você E não vai existir fronteiras E eu achava que o pior Se a gente me der poder Alguém que eu amo Mas estava errado, mano Teu sentimento é se perder Por algo que agora é passado Vamos, vai te matando E pra quem não entendeu Quando crianças medo temos Do bicho papão de monstros Num armário Mas não são reais E entendemos quando esquecemos Mas mulheres adultas têm medo Dos seus monstros Que agora são essas pessoas Que não têm mais sentimentos O mais importante é não parar De se perguntar Até que saibamos que quanto mais Nos elevamos Menores Parecemos aos olhos Daqueles que não sabem voar Porque as indagações difíceis Tornam as pessoas sensíveis Eis Para onde vão nosso silêncio Quando deixamos de dizer o que sentimos Eu já não sei essa resposta Tu vai ter que procurar sozinho Porque onde existe o ódio Existe o amor Onde existe o sorriso O esconde a dor Onde acalma o caos Carrega o caos A morte é a vida Tadinho bem Se casou com o mal Não posso cuidar ao luxo De odiar quem me odeia Eu vou correr tão rápido Quanto tempo que passeia Procuro o caminho divino Sagrado, meu mano Só que como a maioria Cês nem sei o que eu tô procurando Fazer o que, meu mano? Eu perguntei aos céus Quantos deuses ainda vivem? Quantos deuses ainda existem? Se os deuses ou os deuses Ainda não existirem Esse é o sentimento Dividido do escravo Com o rei atormentado Acorrentado Aos seus sentimentos E deveres de servir aos outros Fazendo ou não Parte dos seus próprios desejos Cê é louco? É Então você entende Que a lua É a mulher mais bela A mais bela donzela É verdade Mas não é tão confiável Que malandrade Ela mente É desonesta Enlouquece os homens Ela os atrai Os trai E decide ficar com o outro Cê tá entendendo O que eu tô dizendo? No fim das contas Nem tudo que reluz é ouro Nem tudo que reluz é ouro Que deixe que digam Que falem Se afoguem nas suas mentiras Que todas as bocas se calem Minha história já tava escrita Todos os ventos me trazem Essa psicografia Fui Fui Mano Cecília Diretamente de SJP Mano Cecília Que som da hora Que frete foda Que beatzinha nojento Os flowzinhos As rimas Caramba Nem tudo que reluz é ouro Nem tudo que reluz é ouro É verdade Nem tudo que pareça ser É Nem tudo Tá ligado? Tanto como as pessoas Como as coisas que estão À nossa volta É Beatzinho Nojento Sensacional Letra Psicografia Show de bola Flowzinha Lírica Rítmica Perfeito Sucesso ao Mano Cecília E ao Rodrigo Sérgio Valeu por mais uma dica Moleque Então galera Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe E se você quer react Do cantor De uma música estourada Ou divulgar o seu trabalho É Ou divulgar a sua música Como o Mano Cecília Como o Rodrigo Sérgio Pediu pra mim fazer esse react E deixe nos comentários Que eu vou trazer Vou trazer esse canal Profeito pra você Pra divulgar o seu trabalho Isso mesmo Então Fiquem com Deus E fui